Salve, pessoal! Olha, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um recado aqui, porque toda vez que o assunto é Nando Moura aqui, e não é sempre, a gente procura variar bem aqui os assuntos, mas quando o assunto é Nando Moura, sempre chega alguém... Ai, tá falando do Nando Moura? Hum, não pode! Você tá querendo crescer em cima do Nando Moura, é isso? Ai, não tem assunto melhor pra você falar? Você quer inscritos? Você quer audiência em cima do Nando Moura? As pessoas querem sempre censurar o canal, toda vez que o assunto é Nando Moura. É sempre a mesma conversa fiada. Então eu quero deixar já um recado pra você. Você não precisa ver este vídeo. Você pode simplesmente ignorar, cara. Olha só que coisa, hein? Puxa vida! Tem vários outros vídeos aqui no canal. A gente fala sobre filosofia, sociologia, pedagogia, psicologia, história. Tem vídeos sobre progressismo, sobre direita, sobre esquerda. Tem vídeos sobre anarquismo. Tem documentários. Tem muito assunto aqui. Tem trocentos vídeos pra você acompanhar. É só você não acompanhar este vídeo e não me encher o saco. Sabe? Não vim aqui querer me censurar. Porque pra essas pessoas é somente o Nando Moura que pode fazer isso. É só o Nando Moura que pode ir à internet pra falar das pessoas. Nesses últimos 10 vídeos dele, ele voltou, fez 10 vídeos. Dos 10 vídeos que ele fez, 10 vídeos falando sobre o Felipe Neto. E aí você não pode falar do Nando Moura. Então, meu amigo, só explicar uma coisa pra você. Se você vier aqui querer me censurar, eu vou apagar o seu comentário e vou bloquear você. Não seja um cara de pau, passador de pano pra esse tipo de gente. Não seja esse cara. Não só o Cauê Moura, mas PC Siqueira. Muitas pessoas entenderam que ao ignorar o Nando Moura, estavam, na verdade, dando força pra que ele pudesse não só crescer. Porque crescer por crescer, isso daí não muda nada. Mas o grande problema do Nando Moura é arregimentar um exército de descerebrados. Um exército de gente do mal que quer simplesmente demonizar todo um espectro político. Coloca tudo dentro de um balaio. A esquerda é demoníaca. Qual esquerda, irmão? Tem milhares de esquerda. De esquerdas. Até tem que ser no plural isso daí. São milhares. Tem a esquerda identitária. Tem a esquerda marxista. Tem a centro-esquerda. Tem muitas esquerdas, cara. E nem todas elas convergem. A gente vê aí quase sempre um quebra-pau entre o setor da esquerda com outro setor da esquerda. Isto é comum. Então não venha colocar tudo num balaio. Tem coisas que eu não me identifico e estão dentro do espectro da esquerda. Então a grande jogada dos caras é simplesmente demonizar tudo, colocar tudo de uma forma que fica clara para as pessoas. Mas é lógico. Eles se utilizam da confusão e do simplismo. E aí, rapaz, ninguém pode falar. Não, não toque. Ah, não. Não fale do Nando Moura. Não fale do Nando Moura. Vou falar sim, meu rei. Tem muita gente que se inscreveu aqui por conta disso, sim. Gente que está por aqui com esse tipo de gente que está na internet colocando notícias falsas porque você acha que a gente esquece facilmente as coisas que o Nando Moura já falou aqui. Você acha que as coisas passam despercebidos para quem está do lado de cá? Quem apanha não esquece, meu amigo. Não esquece. E a covardia desse cara é gigantesca. Eu vejo agora... Ele já, nesses últimos três dias, gravou dois vídeos exclusivos para falar do Felipe Neto. Mas ele não fala que ele perdeu o processo para o Felipe Neto. Aliás, tentando ganhar mais de 30 mil reais nas custas do Felipe. E, cara, ele simplesmente não passa isso para os seus inscritos. Isso ele omite. Isso ele esconde na cara de pau. É engraçado ele fazer um vídeo dizendo assim... Felipe Neto dissimulado. Felipe Neto dissimulado. Ele que é o rei da dissimulação na internet. Nesse próprio vídeo que ele fala que o Felipe Neto é dissimulado, ele coloca questões e você fala... Mas como pode ser tão cara de pau? Olha, se você... Felipe Neto, garoto espertinho. Garoto espertinho. Se você realmente está sendo ameaçado, então você denuncie. Porque eu não acredito. Eu não acredito que você está sendo ameaçado. E esse boletim de ocorrência aí, divulgado pelo Felipe? Você não leu ele não, cara? Você não viu esse boletim, não? Quer dizer que uma pessoa vai se privar da companhia da própria mãe, colocar a mãe em um outro país, vai lavrar um boletim de ocorrência com detalhes, detalhes e mais detalhes sobre as ameaças que ele recebeu, enviando tudo isso para a polícia, e tudo isso para sustentar uma mentira. E aí, ele é o dissimulado. Você não. Você não é. Quando você... Ah! Eu não acredito. Pode ser verdade. Aí, como ele tem uma orientação jurídica, ele sabe que ele não pode afirmar categoricamente que é mentira. Ele não faz isso. Porque se ele fizer isso, ele será processado e vai perder o processo. Mas aí, ele é o dissimulado, é o professor da dissimulação. Olha, eu não acredito. É a minha opinião, tá? Olha, minha Nossa Senhora. É a minha opinião. Eu não acredito de jeito, mas de jeito nenhum da gota. Eu não acredito. Olha que cara de pau. Cara de pau. Aliás, esse negócio desse sotaque dele, você pega os primeiros vídeos, ele parecia um paulistano. Não, eu quero comer dois pastéis, mano. E eu quero também que você me dê uma chance. Você não tá entendendo? Eu quero que você me ajude aqui a me resolver nas coisas. Era o paulistano clássico. Aí, você pega nos últimos vídeos dele. Olha, minha Nossa Senhora. Não tem um priquito que rola. Tudo num sotaque, sei lá, cara, nordestino. O cara é tão dissimulado que ele é o paulistano nordestino. Ele adquiriu um novo sotaque somente pra ser o engraçadão. Ah, agora eu peguei a veia do humor. Agora eu tenho humor comigo. Tenho humor. Eu sou humorado, bem humorado. As pessoas dão risada de mim com o meu sotaque. E aí, com isso, ele tenta se identificar com os nordestinos, mas ele está usando, usando os nordestinos justamente pra tentar se fazer como... Pra dizer, ah, todo nordestino é engraçado, né? Quem tem um sotaque nordestino é engraçado. E aí, os outros é que são dissimulados. São os outros. Ele ficou chocadíssimo com o Paulo Coelho mandar uma mensagem pro Felipe. Porque nem o Olavo de Carvalho manda mensagens assim pra ele. O Olavo de Carvalho está cagando pra ele. Tanto que ele... Oh, professor, eu lhe amo, professor. Eu lhe amo muito, professor. O cara tá cagando. Aliás, o último vídeo do Olavo, o cara deixa bem claro que pessoas que pensam como ele e são burros. Diminuiu rastejantemente o Nando Moura. Olha, professor, eu te amo, eu lhe amo, professor. Vá ver a minha nossa senhora, eu lhe amo. Cara de pau. Cara de pau. Nesse último vídeo agora, ele fala que a mesma câmara... Olha a cara de pau do sujeito. A mesma câmara que vai dar uma medalha pro Felipe, é a mesma que votou com o asqueroso fundão. Nós somos contra esse fundo eleitoral aí, é claro, esse fundão dos partidos bilionário aí, todo mundo é contra, velho. É somente o Centrão, uma parte de políticos que são a favor disso. A população, de maneira geral, esquerda, direita, vou ver, centro, que seja... É todo mundo contra, ninguém quer dar dinheiro pra político, pra partido político, quem é louco? Mas aí, ele diz... Vai, minha nossa senhora, é a mesma câmara que aprovou o fundão, é a câmara que vai dar a medalha para o Felipe Neto. Garoto espertinho, garoto espertinho, garoto espertinho. Aquela imitação é ridícula, né, brother? É pior do que a minha imitando você. Aquela imitação, cara, é só você que acha que parece alguma coisa. Só que ele esquece o seguinte, ele diz que é a mesma câmara, só que ele tá lendo o nome do deputado que está homenageando o Felipe com a medalha, e mais, ele deixa bem claro, o deputado é do PDT. E o PDT, meu amigo, não é que o PDT é contra o fundão, não é que o PDT é contra, os caras tentaram obstruir a votação, no sentido de fazer com que caia por quórum. Eles são hiper contra, eles não quiseram nem participar disso. Então como que é a mesma câmara que aprovou o fundão, é a câmara que tá homenageando no Felipe, hein, brother? Ah, temos uma armação. Felipe tem uma armação política. Tá tudo ali, ó, ó, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. No maior estilo Olavo de Carvalho, né, no maior estilo das conspirações. Cara, quanto você quer postar? Mas quanto você quer postar comigo, que num dado momento vai vir esse cara dizer que quem banca o Felipe é o George Soros? Quanto você quer postar? Quanto você quer postar? Não, é o George Soros, é o poder globalista, é o globalismo, vai ser a mesma história. Os caras nem sequer mudam os personagens, não traz um personagem novo, é o George Soros, é o globalismo, sempre tentando colocar alguma coisa que simplesmente não tem como provar, não tem como comprovar, não tem como mostrar evidências. É só na cabeça, sem cabelo do caboclo. Cara, sume careca, rapaz, olha que maravilha que é ser careca, brother. Você nem precisa pentear o cabelo, você não precisa se cuidar. Não, mas você é inseguro com a sua careca. Putz, velho, você já nem tem mais idade pra fazer isso daí. Você viu a tua primeira cirurgia, que porcaria que ficou? Teve que arrancar aqui metade da cabeça, rapaz. Teve que fazer uma incisão na tua cabeça e joga aquela porcaria tudo pra frente. E fica com a cabeça sangrando e tudo mais. Cara, você não é um cara bonito, você é feio pra cacete. Nós podemos dar as mãos, porque a gente é feio. Então, assuma a sua feiura. Eu assumi a minha feiura com a maior alegria do mundo. Porque tem mulheres que tem gosto pra tudo. Tem mulher que acha que a gente fica bonito, simplesmente quando encontra o nosso interior. Agora, quando não tem muito a oferecer aqui dentro, aí tem que ver aqui fora se pode arrumar alguma coisa. Não adianta, cara. As pessoas estão vendo você usar a igreja, você usar as crenças religiosas pra tentar, de alguma forma, atacar as pessoas, como você fez nesse último vídeo. Ai, eu vou citar a Bíblia, porque o que o Felipe Neto faz é pecado. E, cara, você, as coisas que você faz, brother, aonde que tá isso dentro da Bíblia? Você é uma pessoa que simplesmente age de forma preconceituosa várias vezes, e essa sua posição homofóbica é um exemplo disso. É um exemplo clássico. E não bastasse isso, você se utiliza dessas técnicas que você sabe que hoje não cola mais. Eu estava vendo aí as visualizações dos seus vídeos, tentando explorar o nome do Felipe Neto. Cara, não dá mais, você percebe que não dá mais, não é mais como era antes. Porque o YouTube mudou muito, mudou demais. Então, não basta você só escrever o nome da pessoa. Quantas vezes você fez vídeo, sei lá, a porta dos fundos, lançou um vídeo, você colocava o mesmo nome do vídeo da porta dos fundos. Isso é um exemplo, da porta dos fundos. E aí, o que acontecia? Você colocava o mesmo nome e, lógico, antigamente tinha isso. Quem assistia a porta dos fundos, via o seu vídeo logo abaixo. E aí você ganhou um inscrito pra caramba com isso. Você fez isso com todo mundo. Você fez um vídeo ridículo na época da Kéfera. Fez um vídeo ridículo se vestindo de mulher de uma forma estúpida. Fazendo um vídeo grotesco. Você tentou fazer alguma coisa pra atacar o Lucas Neto. Você fez um vídeo grotesco. Grotesco, nojento. Sendo que, cara, não dá pra rir daquilo. Não dá pra chorar. É só aquele susto, aquele espanto de ver um sujeito literalmente barbado, um velhote, querendo se passar como alguém engraçadão. Só que você não é engraçado, cara. Sabe, você... Até que você é um pouco mais do que o Kister. Mas eu preciso que alguém vá falar pro Bernardo Kister. Falar, irmão, você não tem absolutamente nada de engraçado. Para de querer ser engraçado, cara. Não tem a menor graça as coisas que você faz. Mas você tenta, né? E aí a gente fica aqui perguntando até quando que você vai tentar, de todas as formas, espenear de todas as formas, pra se fazer do engraçadão e pra ir na cola de pessoas. Hoje você não fala mais da Kéfera, do Filipe Castanhari. Você não fala mais também, como você falava, do Cauê Moura, do PC Siqueira, dessas pessoas. Porque, de certa forma, eles também deram uma, sabe, uma mainada, vamos dizer assim, né? Não gravam mais tantos vídeos. Não estão tanto em evidência. Então, como você sabe que o Filipe tá em evidência, você tenta, de todas as formas, pegar uma carona em cima disso. Você chegou a falar do Whindersson Nunes pra elogiar. No começo era pra elogiar. Adoro. Eu amo esse rapaz. É muito engraçado o Whindersson Nunes. Aí, quando teve um pega pra você falar da esposa do cara, aí você entrou pegando pesado com a esposa do cara. Só que você percebeu, opa, não é negócio. Não é negócio. Muita gente gosta do cara. Então, opa, não é tão negócio. Eu queria explorar isso. Na safadeza. Na desonestidade. E aí vem gente aqui... Ai, Cláudio, mas você não pode responder. Você está fazendo a mesma coisa. Você está sendo hipócrita. Pô, cara. Corra pro mundo. Se as pessoas precisam receber respostas todos os dias. Enquanto insistirem na desonestidade, tem que ter alguém pra falar que é desonesto. Enquanto insistirem nesse jogo sujo, tem que ter as pessoas que vão dar uma resposta. E acho pouco. Acho que muitas outras pessoas deveriam também colocar isso aqui. deveriam também gravar vídeos de resposta. Explicar pras pessoas que lhe acompanham. Esse canal é um canal pequeno. Mas tem canais maiores que deveriam fazer isso. Quando o Rafinha Bastos começou a responder, nós batemos palmas de pé. Batemos palmas pra você. Muito bom, Rafinha. Quando o PC Siqueira começou a gravar, é isso daí. Quando o Cauê Moura começou a falar, beleza, ainda pega muito, mas ainda pega muito leve. Tem que chegar com tudo. Precisa ser combatido. Essas pessoas precisam ser expostas. Dei uma desabafada hoje aqui. Nem sei o tempo que tem esse vídeo, mas vai inteiro aí. Se você gostar, gostou. Se você não gostar, o que eu posso fazer? Eu já expliquei lá no começo do vídeo que era só você não assistir. Veio até aqui. Se você gostou, dá o joinha também. Dá uma fortalecida aí pra gente. Tá bom? Se inscreva no canal e ative o piniquinho. Esse piniquinho aí de cabeça pra baixo. Ative aí pra dar tudo certo. A gente se vê na próxima. Veja esse vídeo aqui também, que é muito bom. Tá certo? E a gente conversa por aqui. Aqui vai sempre ter respostas pra essas pessoas.